Pertinho de onde eu moro tem alguém que me enlouquece Passa por mim todo dia finge que ele não me conhece Se você adivinhasse o quanto me aborrece Você deixava de orgulho que tanto me entristece Meu coração dá pancada no meu peito dá gemido Por saber que meu amor nunca foi correspondido Você parece gostar de me ver entristecido Gosta de saber também que por te tenho sofrido Já não como, já não durmo, já não tenho mais prazer Desde que eu te vi não consigo te esquecer Sou um homem conformado que nasceu para sofrer Mas eu tenho esperança que você vai me querer Porém ninguém é um imporo, me tire dessa prisão Deixe de lado esse orgulho, não me faça ingratidão Não me deixe aqui sofrendo nesse mundo de ilusão Traga um pouco de alegria pro meu pobre coração Música 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 Música